E aí galera, boa tarde, são 14 horas e 30 minutos, hoje dia 20 de dezembro de 2014 Estamos aqui na cidadezinha, sub-distrito aí de Campo Largo, Bateias Uma cidade aí que... De poucos abstantes, mas tem muitos amigos aqui Quando eu era jovem, adolescente, vinha namorar bastante pra cá Conheci muita gente menina aqui Vinha aqui na igreja, no colégio, nos bailes Então aqui é minha área, também em casa Essa região aqui é muito focada na área de calcário E aqui próximo fica uma das... Das melhores águas minerais que eu conheço, que é a Orofino Então ela importa aí pra tudo que é lugar aí Muitos importam, né? Pra tudo que é lugar no mundo aí Bateias, Campo Magro Aqui nós vamos pegar o trevinho aqui e vamos lá pra Campo Magro Passar lá em casa lá Almoçar e seguir viagem Ali pra frente fica a igreja É uma igreja muito bonita aqui Tem bastante amigos, conhecidos Então eu tô... Tô em casa aqui Fazendo esse pequeno desvio assim Vim passar lá em casa Mas é praticamente a mesma rota É... Todas as rodovias paralelas A rodovia do Café Onde eu tava lá de Campo Largo E essa aqui é a estrada do Certo Isso aqui antigamente ela... Todo o transporte que vinha do Norte do Paraná Pra... 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 Ela passava por aqui É chamada antiga rodovia do café Essa aqui é a BR 090 Ela sai lá em Castro lá Se você for por ela Até aqui na frente mais um pouco é asfaltado Depois é estrada de chão Pra trás no caso Esse asfalto aqui foi construído pelo exército Até em Campo Magro a engenharia do exército que fez na época o governador Requião e era pra ser feito a sobra dela inteira, mas como já se viu, né, política você não pode contar com nada então essa aqui é a estrada do CERN, conhecida como estrada do CERN começa lá em Santa Felicidade praticamente, né, é o segmento da Manuel Ribas, que também foi um dos governadores do Paraná na época do da safra do café, chamado, conhecido como Manuel do Facão era governador, importante nome aí da história política do Paraná e nessa avenida, a Manuel Ribas é a que corta lá em Santa Felicidade, próximo a Curitiba, né, um bairro de Curitiba a região gastronômica ali onde tem os restaurantes famosos no mundo inteiro, São Antônio Madaloso etc e etc é uma região colonizada praticamente pelos italianos os quais se espalharam por toda essa região aqui também e Campo Magro aqui ela é tido como uma área de mananciais não se pode construir muitas indústrias de alto impacto ambiental é uma região de praticamente de agricultura e mananciais de água, né, que alimenta a cadeia de água, abastece Curitiba, parte de Curitiba junto com Piracuara e o nome Campo Magro é dado também na época dos trompeiros que passavam por essa região já tentaram mudar o nome pra Campo Alegre Campo de Santo Antônio mas eles não o nome permanece Campo Magro o nome Campo Magro dá-se por quando os trompeiros vinham de Rio Grande do Sul eles faziam parada aqui nesse local nesse lugar chamado Campo Magro e como era muito ruim de pastagem eles deram o nome de Campo Magro Campo Magro por ser um lugar ruim pra eles assim, de pastagem e tal não tinha muitos pastos dos animais então ficou tido como Campo Magro é um município bem antigo se se não me engano talvez seja até mais antigo que o município não, né a cidade em si, no caso ele município ele não é muito velho não deve ter acho que 15 anos acho que foi de se não me engano de 85 ou 90 alguma coisa assim pra cá que ele se tornou município independente que pertencia a Almirante Tamandaré que é um município próximo aqui também então esse nome foi dado Campo Magro devido aos campos na época, né eram fracos pra pro gado, né aos tropeiros que vinham de Rio Grande do Sul que passavam aqui por Campo Magro passavam em Castro Itararé Itapévo e Paralá e Sorocaba então aqui esse lugar era uma parada deles tido como dado apelido Campo Magro na verdade a vila surgiu atrás da vila no caso a igreja lá em cima perto do colégio da Freira onde eu estudei ela é voltada pra um lugar onde era pra se tornar a vila na verdade só que onde tinha a serraria dos machados tinha um moinho tem ainda um moinho eu acho só que não se desenvolveu pra lá se desenvolveu ao contrário então a igreja ficou virada disposta pra vila e por isso lá onde era pra ser a vila tem ainda algumas casas mas a vila vigorou pra trás da catedral da igreja da paróquia é uma região que tem muitos poloneses tem muitos poloneses sobrenomes de Bjarnacki Muschenski Karachenski Drula Bernacki tem centenas de nomes aí tudo poloneses então muito polonês moram por aqui praticamente acho que se bobear talvez 90% da população aí tem descendência ou tem parentesco ou é filho ou alguma coisa de descendente de polonês ou italiano alemão também tem uma região bastante mística misturada mas é praticamente o demais é polonês mesmo aqui é o 25 km25 tido com km25 e ali na frente tem um cabaré que é a única diversão que tem que tem na cidade aí então a pula cada vez gastar todo dinheiro aí cabaré ali só lá vou lá no 25 vou lá no 25 mas rapaz amanhã é mais bonito ali só tem o dente de baixo viu pensa é aqui ó aqui não ali naquela barraca vermelha ali ó lá direita assim ali ó km25 gol 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 entendeu aqui é o cabarézinho da de Campo Mago o pessoal quer sair de noite madrugada e vem no cabaré de Campo Mago fala vamos lá na 25 lá na 25 é aí só que vocês podem ver muita plantação de milho batata que impera muito hoje já tá bastante escarço mas antigamente só se plantava muito batata aqui essa batata inglesa daí então chama de polaco batateiro batateiro orgulho né orgulho porque é o que sustenta o povo é os agricultores o colono então temos que tirar o chapéu pra galera que trabalha na roça trabalha no sola sola aí plantando pra dar de comer pra neguinho aí ficar arrotando depois aí aí ó plantação feijão então é bem bacana aqui aqui logo aqui na frente é a Lagoa da Pedra conhecida como Lagoa da Pedra hoje tá infestado de jaguara aí também já foi um lugar muito bom mas vem muita gente de fora já se infiltraram aí no meio aí os vagabundaiada também tem muitos amigos aí gente boa lugar bom lugar que eu frequento passo conheço a gente minha família praticamente se criou aqui nesse lugar faz 35 anos que eu moro aqui vim pra cá em 1982 Santa Catarina eu sou catarinense e a gente se instalou aqui onde meu pai fez a vida minha mãe saímos da roça e viemos pra cá e a gente desde a época desde então a gente vive aqui em Campo Magro é encostadinho de Curitiba aqui daqui da vila mesmo dá 20km de Curitiba lá da minha casa chega a dar 4km 5km já tá no centro de Curitiba é bem pertinho na região metropolitana mas é perto como eu disse é um lugar que ali não se desenvolve muito há muito tempo porque são são muito terreno de grande proporção para a agricultura essas coisas então o pessoal não aqui é o Mauro Sogro da minha irmã na esquerda aí beleza galera fica aí vou parar o vídeo que ele vai fechado aí eu gravo o outro ali no centro da vila um abraço